O homem de 62 anos foi encontrado morto dentro de casa. As informações é com Jean Martins. Olá, Rudy. Olá a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Começamos com a notícia triste. Carlos Ferreira, do nascimento, 62 anos, foi encontrado já sem vida no quarto onde dormia na manhã de sábado. Segundo a ocorrência, a polícia militar foi acionada a comparecer ao bairro de Lourdes por volta das 9 horas e 40 minutos do último sábado, onde a comunicante relatava ter encontrado uma pessoa já sem vida. No local, em contato com a testemunha, mulher de 39 anos, esta relatou que sentiram a falta da vítima e foram até o quarto dos fundos da residência e após várias tentativas de acordá-lo, decidiram arrombar a porta e ao adentrar o quarto, constataram que Carlos já se encontrava sem vida. A perícia técnica e a polícia civil foram acionadas a comparecer ao local. Uma equipe do corpo de bombeiros também esteve no local e constataram a morte natural.